Bom dia meus amigos, que segue o Camilo na Europa, que vê o Camilo na Europa, né? Bom dia meus amigos, vamos lá. Meu gigante já foi, ele é o que sai mais cedo. Saiu 5 e 1, ixi baguncei tudo, quando a mulher chegar ela me xinga. Meu filho sai 5 e 20, 5 e 10. Minha mulher já saiu. Eu sou o mais vagabundo. É isso aí meus amigos, só alegria aqui na terra da dona rainha, sem enrolação, sem enrolação, tá bom gente? Olha isso aí, eu não tenho tempo para enrolação, então vamos botar aqui e vamos cuidar. Isso aqui ó, é para filtrar a água, porque aqui você não pode beber água da torneira sem filtrar não, que você se lasca, tá? O seu rinho vai para o brejo. O rinho fica, você é o rinho, né? Frio da água, você tá? Meus amigos, o Camilo na Europa já amanheceu o dia. Meu ponto de bala, como diz o ditado, né? Não é de brilha, é de trabalhar. Na esperança de ser campeão Essa, sem sombra de dúvida, é o hino da música sertaneja. Os gargantas de ouro. O melhor, é, mas é bom ouvir só o que é bom ouvir. Deixa eu ver se eu tô bonito. Haha, sempre bonito. Meus amigos, comigo não tem tempo ruim não, tá bom? É assim comigo, ou vai ou racha, ouro bucaga bolacha, tá bom? E como diz, dizia minha mãe, o homem que tem coragem, ele vale por cinco. E a graças a Deus, e graças a minha velhinha, eu tenho essa coragem absurda, e é bom. Não tô dizendo que tem mais coragem que os outros, tá bom, gente? Só tô dizendo que coragem é essencial na vida. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Infelizmente, garganta de ouro, os gargantas de ouro do Brasil, eu vou ter que deixar pra ouvir vocês mais tarde, porque agora o titio vai trabalhar. Como é o que eu gosto de fazer, e graças a Deus por isso, vamos lá, vamos pra rua, vamos cuidar, gente. A vida continua, não pode parar um segundo, tá bom? Na rua nós se fala, vamos que vamos. Meus amigos, continuando aqui, tive que deixar os gargantas de ouro pra lá. É isso aí, meus amigos. É o seguinte, gente, vamos trabalhar, é o que eu mais gosto de fazer, não é? Sem trabalho, a gente não é nada, entendeu? Fé em Deus, coragem, saúde, a gente tá aproveitando que tem saúde. Então, quanto mais você trabalhar, melhor, isso é fato. E tamo aqui, meus amigos. Eu tô saindo agora, às 6h25, minha amada saiu 5h40, meu filho saiu 5h15. Todo mundo lá em casa, na corrida de sempre, né? Graças a Deus por isso. E graças a Deus por estar aqui em Londres. E quero dividir essas experiências com vocês, tá bom? Embora, gente, quem tá aqui na Europa, como eu já tenho dito em muitos vídeos, a maioria não dá atenção pra nós quando tamo aí no Brasil. Eu sou a prova disso. Eu fui pra Portugal porque, infelizmente, o brasileiro não te deixa escolha. A gente manda mensagem pra eles, eles não respondem. Se disseram, simplesmente ignoram. Como se a gente não fosse nada, tá bom? Essa é a verdade. Eu sinto muito quem não gosta, mas é a verdade. E eu tô aqui pra tentar mostrar pra vocês como tudo é possível quando você acredita em você mesmo e acredita em Deus. Se você acreditar, você consegue. Eu vi ontem num vídeo de um caboclo daqui. Eu nem vou falar o nome pra depois não dar processo, mas são muitos, né? Então, ele falando sobre obra. Aí ficou até a discussão da corrente do meio à noite todinho ouvindo as mensagens do povo. Porque eu não durmo, gente. Eu sou feito a máquina da molesta. Então, o que que acontece? Mas, uns falam que o caboclo não responde, o outro fala que não sei o que. Não responde mesmo e pronto. E quando responde, a pergunta lá o cara faz. Ô, por gentileza, você poderia me dizer se aí dá pra trabalhar como turista, tirar o CS Card, o caboclo simplesmente bota a resposta lá sem meira e nem beira. Não, é tipo assim, ele veio como turista, tá? Mas ele não quer que você venha, entendeu? Agora, por quê? Será que vai atrapalhar ele em alguma coisa? Vai não, gente. Aqui tem mingau pra todo mundo, tá? Aqui, se você for o caboclo corajoso, você consegue. É a cidade que mais tem obra no mundo. Então, veja bem, você chega aqui e você pode sim, tá? Quem quiser me perseguir, porque eu vou falar isso, que persiga. Você pode sim tirar seu CS Card, beleza? Vá na... não vá não. Vá você mesmo, no seu celular. Deixa eu pegar a minha máscara. E tire, gente. Tá bom? Esse é o recado que eu tenho pra dar. E vamos trabalhar. Eu vou filmar hoje, eu trabalho na obra de novo. Tá bom? Não tenho tempo ruim comigo mesmo. Não tenho frescura. Porra, pera aí, eu vou botar a pausa aqui. Agora eu tô na moda. Botei a máscara da feiticeira. Olha aí. Dá uma olhada pra trazer. Não tem tempo agora, que o dia... Hoje promete. Temos que trabalhar como sempre, tá bom? Sem frescura debaixo de rabo. Olha aí. Encosta aqui, ó. O bilhete. Ué. Aí. Vamos pegar... Deixa eu ver. Pera aí. Ô, Sérgio Mê. Plataforma 4. Isso. Vejam bem, pessoal. Vocês que estão aí. E perguntam pra youtubers que estão aqui. Se vocês podem trabalhar em obra. Quando chegar aqui. Podem sim. Tá bom? Ah, quem quiser me perseguir, que persiga. Tá bom? Cheguem aqui. Tirem o CSCard como eu ia falando. Você mesmo, tá bom? Entra no... Bocha o aplicativo aí. No celular. Você mesmo tira. Você não vai precisar gastar 120 libras. Tá bem, gente? E aí... O máximo que você vai gastar é 40. Diferente de 120. Já chega fodido. Sem dinheiro. E vai estar dando dinheiro pra quem não quer trabalhar. O cara que vai tirar seu CSCard lá da escola. Ele simplesmente vai te botar... As respostas lá pra você responder. Sendo que você pode fazer sozinho. No... No celular. Tá bom, gente? No aplicativo. Aí vocês que entendem de celular vão entender. É só botar no Play Store. Que é só o aplicativo CSCard. É um aplicativo simples. E vocês mesmo podem tirar o seu CSCard. E podem arrochar o nó aqui trabalhando. Tá bom? Aqui em Londres, tá? Onde eu tô. Então... Quem não gosta... Do que eu falo... Que se lasque. Tá bom? Esse é o recado do Camilo na Europa. Não tem o Papa na língua. Cara, essa máscara me mata, macho. É isso aí. É pra cá. Aí, caralho. O carníssimo tá parado. É. Peraí, peraí. Cara, cara. É isso aí. O que? Oh, thank you, thank you. Ih, caralho. Pois é. Ia perder o trem, hein? Vamos ficar por aqui mesmo. Bom, gente. É isso aí. Chegar na obra, eu filmo mais. Continuando aqui o papo de... De conversa de obra. Nós gostamos de trabalhar, então. Pra quem gosta, aqui é o lugar. Tá bom, gente? Vamos que vamos. Vamos trabalhar. E não desista do que vocês querem, tá? Esse é o recado meu. Nunca desista. Beleza? Bom, meus amigos, como eu vivo dizendo, essa semana eu tô mais enrolado do que cabeça de freira. E eu gosto disso, cara. Graças a Deus por isso. Tô aqui correndo, sabe? Eu adoro essa correria. Eu gosto de me movimentar, sabe? E cobra que não anda, não engole sapo. Eu vivo dizendo isso. Se você tem vontade de ter alguma coisa, corra pra cima. Seja forte, tá bom? Não desista do que você quer. Simplesmente busque. Eu falei agora há pouco sobre o negócio de tirar o CSCard aqui. Aí o cara pergunta. Mas eu arrumo trabalho com o passaporte brasileiro. Arruma. Eu não vou mentir pra vocês, tá? 99% dos brasileiros que estão aqui trabalham assim. Não tô dizendo pra você venha que é fácil. Não é. É difícil. Mas só é difícil pra quem é mole, tá? Se você tem coragem... Ô, sério mesmo. Tranquilo. Se você tem coragem, você consegue, beleza? Essa é a regra minha, tá? Não desista. Porque alguém no YouTube... Que não quer te ver... Opa, pra cá. Que não quer te ver bem, fala... Que você não pode. Outros querem vender assessoria. Eu não vendo assessoria pra ninguém. Tá bom? Não faço. Se você quiser assessoria, contrata os outros. Eu ajudo de graça. Bobagem, não. Um homem ajuda outro de graça. Ou ajuda outra mulher. Enfim, ele ajuda um ser humano. Pois eu sinto muito. Pois eu ajudo, tá bom? Talvez seja um erro. Só. Mas eu ajudo e não cobro nada de ninguém. Tá bom, minha gente? Esse é o meu recado. E vamos trabalhar. Vamos meter a cara. Aqui, direto de Londres. Na terra da dona rainha. Ok? Essa é a minha primeira vez. Em London Taxi. Em London Taxi. Muito bom. Eu fiz um pequeno movimento pra mim. Show pro meu irmão. Eu sou o Iam Taxi. Em London. Muito bom. Isso é bom. Pessoal aí dentro do táxi aqui em Londres, né? Mas não pense que eu tô pagando pra ir nele, não. Eu tô... Buscar. Porque lá pra casa dele daqui da estação. Tá uma hora e pouco de pernada, gente. Dá pra acreditar nisso. Aqui em Londres, pessoal. Não, aqui não é Londres. Aqui é Londres, mas é interior. É... É... Acho que é assim que pronuncia. É isso aí. Eu já tentei pronunciar. Essa vela bonita, né? Mas não aprendo. Vamos pra obra, gente. Vamos trabalhar. Já viu o pião andar de táxi de luxo? Acaba vindo buscar a gente na estação. Isso aí que é precisar da mão de obra. Vamos que vamos. Vamos só alegria. Boa noite pra mim. É um mastírio profundo. Oh, música boa, cara. Eu só gosto de música boa, viu? Vamos, meus amigos. Começando mais um dia aqui. Hoje a gente vai finalizar esse pé dessa cerca. Cerca, muro, contentor. Ele chama de contentor. Contentor. Lá, eu vou terminar de cavar que eu tava cavando pra planear o barro. Cavei até as horas. E aí, seja o que Deus quiser. Mais tarde a gente continua trabalhando. Vamos filmar. Vamos mostrar a verdade daqui, tá bom? O Camelô na Europa não para, como eu vivo dizendo. Mostra a realidade. Nada de cara maquiada e unha feita aqui. E pinhão tem que ter mão grossa, tá bom? Igualzinho assim, ó. Olha o jeito da minha mãozinha bonita. Parece a mão do crocodilo. É muito bom, viu? Minha mulher gosta, então tá bom. Bom, meus amigos. Vamos fazer exercício, né? Dizem que é bom pra saúde. Então, olha lá meu brinquedo de hoje. A vez de hoje é com a pata. Minha melhor amiga hoje. Vamos lá. Let's go. Meus amigos. Você tá querendo ficar em forma? Vem pra cá. Aqui não é igual o Suriname. Mas dá pra você ficar um pouquinho em forma, tá bom? Se você tá lá em Suriname, um abraço, Ieda. Lá do Suriname. Guerreira. Um abraço pra você e sua família aí. Tá sempre comentando nos meus vídeos. E não posso esquecer. Eu jogo o vento de arrabeu todo dia pros olhos. Não posso deixar de lembrar do canal Navairo, gente. Agradecer muito a Cíntia. Mais o Diego. E... Já que estamos agradecendo. Vamos agradecer o meu herói. Roberto, motoboy e filmador. Como sempre. Meu guerreiro. Tamo junto, meu velho. Bom, meus amigos. É o seguinte. O tema de hoje é... Consigo ou não trabalho em Londres? Consegue, gente. É... Tanto faz ser de faxina. Aqui, homem que trabalha em faxina, na boa. Eu trabalho na faxina e gosto. É moleza. É... O kit porta pra homem. Mulher, os caras não contratam muito pra kit porta. Não sei porquê. Pra mim, tem mulher que dá pra ser kit porta. Tem muitas que são guerreiras. Que nem minha mulher. Vou botar ela pra fazer isso aqui. Ela faz, tá? Mulher é guerreira. É desse tamanho. Mulher é guerreira. Pequenininha. Minha bicha é guerreira. Tá trabalhando. A terra volta todinha. Então... Se você que tá aí no Brasil e pensar... Ah, não. Eu não vou pra Londres. Porque é difícil. É. Não é fácil. Mas... Você pode chegar aqui... Tirar um CS card. Fazer. Eu já falei isso antes. Vou falar de novo. E correr atrás de serviço em obra. Tá bom? Se você não souber fazer nada... Ele vai como faxineiro da obra. Você vai ganhar 12 libras por hora. Tá ruim? Tem obra que paga até 14, tá? Aí. E outros. Ó. Importante. Não precisa falar inglês nessas paradas. Às vezes você vai trabalhar no meio dos gringos. Mas... Você não precisa exatamente estar falando com eles em inglês. Se você souber, é bom. Vai facilitar bastante. Mas se você não souber, meu amigo. Se vira. Se vira dos 30. E... Nada de moleza. Que droga. A terra volta todinha. Nada de moleza aqui. Tá bom? Só que o que vier. Encher caminhão. Encher navio. Eu tô programado pra encher... Descarregar um navio. É... Um container no navio. É... Nem sei onde fica. O cara me falou. Mas é tanto lugar. Eu vou. Não quero nem saber. Eu não vou a pé. Vou vir pra cá. Ele vai vir me buscar no carro. Daqui nós vamos. Tá bom? O cara falou que eu sou forte. Gostou do jeito que eu trabalho. Vai me pagar 150 libras no dia. Eu falei pra ele. Por 150 libras, macho. Eu descarregue até o Titanic. Então. E eu falei pra ele em inglês. Ele não fala português. Aí. Se você falar um pouco de inglês, gente. Faciliza muito. Tá bom? Bom. Não esqueça. Quer trabalhar aqui? Se prepare. Psicologicamente. Não diga. Nunca não. Tá bom? Seja um guerreiro. Sempre guerreiro. Não desista. Porra. Estou com a boca cheia de terra. Por causa do vento. Traz a terra. Enchendo aquela brecha ali de terra. Já planeei essa aqui. Vamos plantar grama. E é eu que vou plantar. Eu faço de tudo, gente. Eu não tenho tempo ruim comigo não. Tá bom? Cavei lá até tirar tudo já. E aí? Tomou? Tô não. O jeito da mão. Essa mão do filhote de crocodilo. Mas e daí? Tá bom demais. Vamos trabalhar. Meus amigos que veem meus vídeos no YouTube. Ou camelô na Europa hoje. Botou força de novo. Afastei. Botei o barro todinho aqui no pé da cerca. Lá. Tá vendo? Até o final. Carvei mais aqui. Dá até lascar. Então. Semana que vem. Vamos trocar essa cerca. Fazer uma nova. Olha o tamanho da picareta que o homem compra pra mim. Fala sério. Parece que eu ia te fazer castelo de areia. Bom. É isso aí, gente. Só alegria aqui na terra da dona rainha. Vamos pra casa. Tô aqui ouvindo o grupo. Não tá dando tempo pra responder. O grupo Corrente do Bem. Que eu criei pra ajudar o nosso povo. Que tá vindo, né? E os amigos que tão na dúvida, né? Se o Rafael. Motoboy.k Cara, gente boa, meu. Se ele ajudaria. Quem tá chegando. Comprar a moto. Sem muito dinheiro de entrada. Claro que ajuda, gente. O Rafael é um cara. Eu nem conheço ele pessoalmente. Mas lá na loja dele. Eu fui lá. O atendimento é mil por cento. Abraço, Rafael. Obrigado, cara. Pra eu ter falado meu nome aí no seu canal. Então, gente. Vocês que tão vindo. E quiser ingressar na carreira de motoboy. Entrega comida. Pode vir falar comigo. Se vocês não quiserem ir lá só. Se não souber onde é. Que marca uma hora. Nós vamos lá. E conversa com o Rafael pessoalmente. Ou com alguém da equipe dele. Que os caras são. Uns caras super gente fina, meu. Então, abraço, Rafael. O tema do vídeo hoje nem é isso. O tema do vídeo hoje é trabalho aqui em obra. Mas trabalho é trabalho. Nós somos guerreiros. Então, onde nós for, nós trabalha. Gente, é isso aí. Eu tô aqui nessa favela. Acabei de trabalhar o dia todinho ali. Cavando o bar. Ô, lugar bonito da merda, cara. Nossa. E os carros, então? Muito da hora, gente. Eu só agradecer a Deus por estar aqui. Sabe? Eu não vejo... Sabe? Eu não tenho nem palavra pra agradecer a Deus. Por ter vindo pra cá. E... O que eu posso fazer? É tentar ajudar quem vem, gente. Eu sei que é bobagem minha, talvez. Já me disseram isso. Que eu tô ajudando pessoas que não merecem. Como assim, gente? Quem não merece ser ajudado nesse mundo? Vamos nos ajudar, pô. Eu acho que o grande criador, eu acho não. Tenho certeza. Não fez esse mundo só pra um. Senão ele teria deixado só o Adão na Terra. Ele fez esse mundo pra todos. Então vamos nos ajudar, gente. Vamos tentar diminuir essa arrogância. Essa prepotência de querer ser melhor do que o outro. Porque você tem um carro melhor. Aqui, as pessoas mais... Mais ricas são as mais humildes, cara. Você vê a pessoa rica, de família rica. E tem uma humildade que você até estranha, sabe? Uma educação que não tem igual, sabe? Então, gente, sigam o exemplo desse povo. Eu sei que muita gente aí no Brasil vai dizer Ah, não, o cara tá puxando o saco de gringo. Não. Eu só tô admirando, gente. Tá bom? Admirar é uma coisa. Puxar saco é outra, entendeu? Então, gente, é isso aí. Ô, gente. Ô, meus amigos aí que seguem a corrente do bem. Vamos que vamos, gente. Coragem. Vamos dizer o Roberto Motoboy. Vamos que vamos. Não desistam do que vocês querem, tá bom? A vida é difícil, é. Mas pra quem é mole. Nós somos guerreiros. Nós somos leões. Não ovelha. E um abraço aqui do Camilô na Europa. Muito feliz. Trabalhando aqui nessa favela. Ô, favela bonita. Cara, e serviço tem, tá em obra, tá? Pra todo lado, tá bom, gente? É só o que tem aqui. Então, se vocês querem trabalhar em obra, aqui é o lugar. E não fiquem com medo. Pensando. Ah, não, eu não vou porque eu vou como turista. Venha como turista. Eu não tô chamando ninguém, mas tô dando a dica. Venha como turista. Tira o CS Card. E caia nas obras, amigão. Se você não conseguir no restaurante. Se você gostar de obra, caia nas obras. Que você vai ganhar dinheiro em um ano aqui. Que você não ganha no Brasil aí em 20 anos. Beleza? É o recado do Camilô na Europa. Fiquem com Deus. Todos que tiverem o privilégio de um dia andar nessa cidade. Aprenda até a humildade. A ter o senso de ajudar os outros, tá bom? A ter o senso de respeitar a opinião dos outros. E viver. Aproveitar cada segundo aqui. Igual eu faço. Tá bom, gente? Vamos lá. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. E aí E aí